Música Foi em meio a grande discussão sobre os problemas da saúde na cidade que a Câmara deliberou o requerimento da vereadora Janete Rocha Pietá do PT que questiona o cronograma de obras da reforma do pronto atendimento paraíso A unidade foi fechada em 19 de dezembro do ano passado A parlamentar decidiu apresentar o documento porque não há sinais do início das obras do Pé-A-Paraíso embora ele esteja fechado desde o final de 2017 Onde está o contrato? Por que ainda não começou a obra? Isso é um absurdo, porque na verdade podemos dizer que tem três meses que a população está desassistida e não se apresenta o cronograma da obra quando é que começa, quando termina Na verdade ela devia ter começado em dezembro Aquele Pé-A-Paraíso não deveria ter sido fechado deveria ser o que está sendo feito na HMU para uma ala, faz a remoção daquela ala, reforma e depois vai funcionar A saúde não pode fazer o que estão fazendo parar uma obra para esperar o Deus dará Providência fundamental é começar a obra com seus marcos legais colocando informações, por isso que eu fiz esse requerimento colocando qual é o projeto, quem vai fazer, quando começa, quando termina O líder do governo comentou as previsões de início e finalização da obra Acredito que em março já deva estar iniciando as obras A reforma é uma reforma importante até porque uma UPA recebe dinheiro do governo federal para o seu funcionamento e obviamente que precisa obedecer certos critérios Então não é uma reforminha Para você fazer a reforma você tem que fechar a unidade E a unidade vai ser reaberta após a reforma Como uma UPA, como uma unidade de pronto atendimento Então claro que não é bom fechar, obviamente que a gente reconhece isso Mas não existe outra alternativa Nós vamos nos sacrificar nesse período de reforma E eu acredito que isso deva acontecer ainda esse ano Com a reabertura da UPA O que vai ser extremamente importante para a região A vereadora apontou que existe dinheiro para a conclusão das obras por conta de uma emenda federal que ela mesma fez quando era deputada Como autora de uma emenda quando eu era deputada federal de 2 milhões Esse dinheiro está na Caixa Econômica Federal e ele já rendeu Agora são 3 milhões Então não é por falta de dinheiro É por falta de competência De seguir os trâmites legais De ter o que? De ter contrato De colocar um painel na frente Explicando Então por isso que eu fiz esse requerimento Segundo Carneiro A obtenção da certidão negativa de débitos da prefeitura com o governo federal em fevereiro do ano passado é que desbloqueou o uso dessa emenda Tem uma emenda da então deputada federal Janete Petá que estava parada Justamente para a reforma do PA Paraíso Por que estava parada e por que não foi feito antes? Porque infelizmente o governo anterior não podia receber dinheiro de emendas porque tinha um nome sujo Infelizmente nós tínhamos um CND positivado e não podia receber emendas A partir do momento que o governo Gutt resolveu essa parte legal e tendo essa emenda e precisando realmente de uma reforma O PA Paraíso é uma unidade extremamente importante no local de grande densidade populacional Presta um serviço muito importante mas infelizmente é um serviço sucateado Apoio 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 Apoio